A gente quer falar sobre um costume da China. A gente tem, assim, como... Está presente para coisa boa, assim, inoculação, casamento, aniversário. Está envelope vermelho. Coloca dinheiro. 200, 400, 600 é melhor, porque números par. É melhor número. 800 é melhor, fatura. Só que o envelope branco é para velório. Então, é para a morte. Então, também na China, tem muita gente que não gosta do número 4. 4. É o número de azar? É. Eles falam que tem pronúncia igual, parecido com morte. Ah, como é que é a palavra morte em chinês? Então, o número 4 é si. Si. Aí, morte, si. Si. Aí, tem outro número 10, si. Aí, tem outro, si, é merda. É merda? Merda. Cocô, né? Sei, sei, sei. Mas, só que... Que 10. Isso que a gente fala, se dá aula, a gente cansa, você após de trabalho, estuda, vem fazer aula, mandar link comigo, a gente tem que falar um pouquinho de piada. Tem que falar. E deixar aluno mais alegria, né? Tudo. Que 10. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito legal. Mas, na minha época, não existe isso. Isso aqui vai com o tempo, vai aparecendo. Na sua época, não tinha o costume de contar piada? Talvez eu era muito criança, não sabe? Não via, não notava. Pouca gente não fala. Mas, hoje, a gente fala. Hoje, a gente já brinca um pouco. Você acha que o chinês, de uma certa forma, se ocidentalizou um pouco mais? Adquiriu alguns costumes daqui? Ah, eu não sei, não. Isso que vamos voltar a falar, esses números, né? Tem um brasileiro, foi casamento, outro é chinês, né? Certo. Aí a gente colocou 400 yen no envelope para chinês. Aí o chinês mostrou cara feia. Aí o outro dia chamou o brasileiro, por que você tem alguma coisa contra eu? Ele disse, não, não. Porque no meu casamento, você tem 400. Por que 400 yen é número 4? Não é coisa boa. Então, é parecido, tem pronúncia parecida com morte. Aí o brasileiro, desculpa, não sabia. Aí deu 100 a mais. Deu 100 a mais, então ficou 500. Certo. Só que chinês, claro, ficou quieto, ganhou 100 a mais, não fala nada. Só que 500, para alguma pessoa, também não é bom. Porque 500, número 5, é ímpar. Ímpar é para velório, para morte. Então, isso que tem tudo, cada um tem um significado. Tem um significado. Então, quer dizer que os números ímpares não são bons, os pares são melhores, mas o número 4 não é bom, porque o som do 4 é igual à morte. Isso. Oito significa fatura, ganha muito, bastante dinheiro. Número 9, ele tem pronúncia parecida, longo tempo. Então, para quem é casal, casar significa vai longo tempo, vai andar. Sério? Então, isso tem tudo. Tem todas essas coisinhas. É, significado. O Renan estava falando até, que você tinha contado para ele, que lá em alguns prédios não tem um andar 4. Sim, sim. Porque nem os Estados Unidos não tem 13 em alguns lugares. Sim, eles não gostam muito. Tem algum prédio, não tem número, não tem número, andar 4. Mesa, restaurante, tem número 1, número 2, ele tem 3, aí pula 4. E pula 4. É, então tem 40, 40 e 4, não é bom número. Tudo por causa do som da morte. É, isso que é para quem é mais... Supersticioso. É. Supersticioso. Eu não ligo, melhor... Ah, não, não. Mas se você estivesse morando lá, você estaria vivendo essa realidade, essa... Ah, eu não sei. Se eu não viver aqui no Brasil, eu acredito, talvez eu sou uma pessoa muito... diferente de hoje. Sim. Hoje eu estou satisfeito com eu, assim, alegria. Estou satisfeita com você mesmo. Então o Brasil te fez bem. Isso. O brasileiro me ensinou muita coisa. É verdade? Que linda. Eu sabe lidar. Está vendo brasileiros? Estão ligados aí. Porque realmente, se você sair com chinês, é difícil. É difícil. O que você fala, chinês já pensa. O que significa? Você está me xingando? É mesmo? Eles... Cabeça muito rápido. É mesmo? Que pensa muito. Na verdade, você fala, não tem significado, mas eles pensam. Então é por isso que eles não gostam muito de brincar, porque eles acham que quando você está brincando, eles estão tirando... Às vezes, que até você sabe brincar, pode... Um tipo de brincadeira meio esquisito. Aham. como eu sempre falo com o meu amigo, eu tenho uma chinesa, ela fala uma vez, fala com um amigo assim, você não morreu ainda, quer dizer, muito tempo não se vê, não? Então, você não morreu... Não, por que você não muda uma palavra que fica mais bonita? Ah, você está viva ainda? Por que você quer outra pessoa morre? Entendi. Então, eu acho que muda uma palavra, muda a significação. Muda todo o sentido. É. Isso que eu sempre... Você tem que ter muito cuidado. Não morreu ainda e você está viva ainda, são iguais, mas eu acho que a palavra é mais bonita. Sim. Viva. Você pode usar melhor as palavras para agradar melhor as pessoas. É. E você aprendeu muito a ter habilidades sociais aqui no Brasil, então. Sim. Se soltou mais, não está mais tão presa alguns... Que massa. Acho que sim. É, dá para notar. Você tem um jeitão. A gente vê que você é chinesa, mas a gente vê o teu jeitão meio à vontade. Brasileira também. Brasileira, totalmente. 80% brasileira e 20% chinesa. Já está assim, é.